Quando você vai para um ambiente de computação em nuvem, você tem praticamente um self-service. Você usa o que você quer e você paga pelo uso. Então é muito mais simples e muito mais rápido você chegar e você ter lá, por exemplo, eu quero usar o servidor, um exemplo, somente de segunda a sexta, de sete da manhã às dez da noite. Depois eu destruo aquele servidor e volto a usar ele só na outra segunda-feira. É possível fazer isso com computação em nuvem? Antigamente, o que você precisava fazer? Você alugava aquilo com contrato de meses, 12, 24, 36 meses. Era muito mais caro, era muito mais oneroso. Então as empresas começaram a ver isso, falar, cara, tem uma economia aqui.